Essa é pra todos os pais, feliz dia dos pais E pra quem é que não tem pai, não é? Como eu não Esses seus cabelos tão bonito, esse olhar cansado Profundo me dizendo as coisas, num grito me falam tanto O mundo, esses passos dentro, de agora caminhando sempre Comigo, já correram tanto na vida Meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias, são suversos marcadas Pelo tempo, lembranças de antiga Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento, sua voz macia Me acalma e me diz muito mais do que eu digo Do calor do fundo Na alma, meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive, presente nas experiências Contida nesse coração Consciente das beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina, vejo sua mão E me digo, meu querido, meu velho, meu amigo Eu, já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do fundo, meu querido, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo E aí E aí